Currículo e emprego, hoje é o nosso tema, estamos recebendo o Zé Roberto, é consultor de reengenharia curricular, já abordou coisas muito importantes no primeiro bloco, se você perdeu, reveja no Facebook, nós temos aí também a passagem da nossa entrevista no Facebook setorial, e ficamos a falar um pouco sobre a questão do idoso, um mercado de trabalho tão difícil, o idoso sofre preconceito para voltar a esse... Eu sou extremamente da oposição, não vou falar, vou puxar a orelha do idoso, qual que é o problema da maioria das pessoas que são com a idade um pouco mais avançada, eu não seria nem idoso, tem gente que começa, com 40 anos ninguém me contrata, 45 não tem vai... Ah, tem esse papo mesmo. Todos os profissionais podem ser reempregáveis, estão reempregáveis, aliás, hoje estão se desempregando, se desaposentando, se está desaposentando pessoas mais velhas, porque o conhecimento unido com a tecnologia é muito procurado. O que acontece muito com as pessoas, eu falo sempre, falo sempre com as pessoas que me perguntam isso, não é a idade que está desempregando, é o desconhecimento, a desatualização, a pessoa se forma, começa a trabalhar, oba, estou ganhando bem, vou ser um bom vivant, esquece de continuar atualizando, esquece de continuar estudando e começa a gastar dinheiro com coisas que não estão, que não levam a um enriquecimento profissional. chega em 40, 45 anos, teve tanta mudança que ele não acompanhou, o que vai acontecer? Entre um recém-formado, sangue no olho, querendo aprender e praticar, e um que, ai, não esquenta a cabeça, sempre foi assim, nunca precisou, não tem problema, ele vai pegar o novo. Agora, se pega um atualizado, consciente e com conhecimento, experiência, pega, junta o conhecimento com a expertise, com a vivência, que é uma coisa que só se adquire com a idade, eu não sei porque eu ainda estou novinho ainda, mas a gente vê falando, então você está desempregado, eu falo que eu ainda estou novinho, mas eu sou altamente empregável, qualquer empresa que eu mandar o meu currículo dentro das áreas que eu posso atender, eu sou chamado. Não é porque eu estou velho, é porque o meu conhecimento está atualizado, juntado com a minha vivência, eu conheço, enquanto os novos estão fazendo história, eu vivi a história. Então, estou puxando a orelha da pessoa que acha que eu não consigo mais, se você não se atualizar, ainda dá tempo, está parado, ah, não consigo, olha, quem me deram na minha juventude, eu tivesse essa facilidade de internet, cursos, YouTube, tanta coisa grátis, disponíveis para esse profissional, que ele não precisa quase que praticamente nem ir cursos, não tem dinheiro, estou desempregado, não tem dinheiro, assista, se atualiza. Eu pensei que você fosse puxar a orelha do pessoal mais antigo com o varandão da saudade, que é aquela mala poderosa que fica assim, ah, mas no meu tempo... Começa que ninguém é dono do tempo, e segundo que esse discurso é muito chato. Não, exatamente esse discurso que eles usam, ah, ninguém me contrata porque no meu tempo... Não, você está no tempo atual e desatualizado, foi passear, foi divertir, foi gastar com sei lá o que mais e não procurou isso atualizar, que é um fator hoje, aliás, falando agora da mulher mais velha, hoje as mulheres mais velhas, elas estão sendo mais chances de reempregado do que as mais novas, porque há um tempo atrás, né, havia assim um receio da mulher engravidar e sair e casar, assim que casar-se, engravidar-se e cuidar de filhos, que a mulher tinha que ter quantos filhos Deus quisesse. Ia ter uma licença, a preocupação do patrão era com a licença de quatro meses, agora já tem até seis meses de licença. E a preocupação era, a mulher tinha obrigação religiosa, digamos assim, de ter quantos filhos Deus quisesse, hoje a mulher tem quantos filhos ela quer, então é mais fácil, até engraçado, hoje a solteira por um descuido e engravidado do que a casada, ela tem dois filhos, já tem o destino para eles, quem cuida, quem alimenta e vigia, ela pode trabalhar com sossego, então quanto mais velha, menos filhos, mais independência e menos preocupação. Então hoje o idoso, o idoso, a pessoa mais velha, o homem, ele não está empregável se ele não se atualizou, gente, se não se recicla, não vai, não tem jeito de eu ter um terreno que eu planto feijão e plantar feijão a vida inteira, se eu não cuidar da terra. Quem está desempregado agora, por exemplo, hoje assistindo a gente, é bom entrar num desses cursos aí, né? Tem demais. E direcionar às vezes, quem sabe, para uma outra atividade que não aquela original. Gerenciar a coordenação, porque a expertise... Verificar o que está precisando no local em que ele mora para correr atrás da vaga. A expertise que a idade nos dá é muito valorizada, mas se você tem expertise, tem o ouvir dizer, mas não tem o sei fazer, vai ficar desempregado mesmo. Isso é praticamente tradicional, mas se você se manter... Alguém já viu donos, gerentes, diretores de empresa com 20, 25 anos? São todos pessoas mais velhas, porque eles continuaram. Então, você, profissional mais velho, tem condição. Porque o idoso, o que vai fazer? Vai aposentar, já está aposentado. Mas o profissional mais velho, mais maduro, ele tem um conhecimento que se ele souber usar a seu favor, ele está altamente empregado. José Roberto, a gente já falou de como o cara deve chegar na entrevista, né? Aceado, limpo, né? Mostrando, assim, que tem um cuidado com as coisas básicas. Mas a postura, o papo, a conversa, essa história de Jair querer atingir a intimidade com o entrevistador, eu acho que é meio complicado isso também. Como é que deve ser o comportamento? Isso também é importante. Semana passada, eu estava conversando com um amigo meu, ele falou o seguinte, José Roberto, há uma dificuldade muito grande no mercado que a pessoa é contratada pelo que ela sabe, pelo que ela conhece e muitas vezes é demitido pelo que ela é ou não é. Não é responsável, é bagunceiro, é desatento. Então, a pessoa o contrata, o selecionador o contrato pelo que a pessoa sabe e acaba tendo que desligar pelo que ela é. É importantíssimo você ver a empresa como um fator de remuneração. Eu falo que hoje trabalhar se equivale ao homem da caverna saindo para caçar. Você vai buscar alimento. Tanto é verdade que você recebe o seu salário depois do trabalho. O caçador, quando ia caçar, ele só se alimentava com a caça na mão. Então, você tem que se comportar como alguém importante para o bando. Não importa qual a sua função, você está ajudando, hoje já a caça é o quê? Hoje o alimento é o quê? É o dinheiro. Então, se você trabalha na empresa para buscar dinheiro, para conservar o dinheiro para quem trabalha em área administrativa, quem trabalha em área administrativa não vende, mas evita que dinheiro saia pelo ralo. Então, fazer com que o bando seja completo. Você não pode se julgar individual. Ah, eu sou mais importante. Se o bando não caça perfeito, não vai ter retorno. Então, a postura que a pessoa tem que ter é, estou aqui não para namorar, não para fazer grandes amigos, não para ganhar o reino do céu. Estou aqui para fazer o meu salário junto com todas as pessoas. Ou trabalho em conjunto ou não. Essa de ser egoísta, ser individual, infelizmente. Você falou num site, eu tenho ainda um tempinho para ver se você pode passar o seu contato para o pessoal que está em casa e certamente tem alguma dúvida ainda com relação a currículo, a emprego, a oportunidade. Oh, claro, posso sim. O meu site www.doutorcurriculo.com.br, lá tem vídeos, tem respostas a dúvidas que as pessoas me enviam sobre currículo. E você que está assistindo, ficaria honrado de você me mandar um e-mail, responda as suas dúvidas, zerroberto.com.br. O Zé é com H, Z-E-H, Roberto, arroba doutorcurriculo.com.br. Doutor, tudo escrito, né? Doutorcurriculo.com.br. Ficarei muito honrado se você, olha, eu vi sua entrevista e estou com uma dúvida. Respondo com o maior prazer e se bobear, se for uma dúvida tão boa, vai para o site também. Opa, de repente você até acaba trabalhando com ele, quem sabe. Obrigado, Zé Alberto. Mais uma vez, pelas dicas, pelas boas informações, certamente ajudou muita gente e vai ajudar muito mais. Obrigado. 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 Obrigado.